Estamos aqui em Santa Maria, essa daqui é a escola 7.310 de Santa Maria. A gente está aqui preparando a primeira escola da vida desse ano. Quero convidar vocês a estarem orando e participando aqui com a gente. Nesse exato momento, nossa equipe está lá preparando o lanche dos professores. É o momento que a gente fala com os professores, dizendo o quão importantes eles são para nós, para a sociedade, fazer esse desafio todo. E a gente fala também a importância deles conhecerem Jesus como Senhor e Salvador. Eu sou o professor Arnobio, de inglês. E esse momento aqui com a Comunidade Paracriste é um momento muito descontraído e legal para todos. Porque o projeto que vocês estão apresentando para a escola é um projeto muito bacana. E eu acho que vai ser de grande sucesso aqui nessa escola que precisa de vocês também. A gente acabou de ter o lanche dos professores. A gente fez toda a divulgação do concurso para a redação. Foi um dia muito bom aqui na escola. Se preparando para a semana que vem. A gente realmente espera que seja uma semana muito boa. Que o pessoal aqui realmente possa mudar com esse lema que a gente carrega. Tudo muda quando você muda. Eu convido você a poder estar participando com esse projeto inteiro com a gente. Que está começando em parceria com quem está aqui e quem está aí orando e contribuindo. E aí E aí E aí E aí E aí